O Círculo Sem Fim Rei Júlio E aí, Saulo Suave Vamos fazer escadinha, escadança aqui Max, vindo o circo? Duvido Já é minha, Davi Já é minha Davi, é Davi, né? Davi, vai ser um dele Graças É muito esforço É minha e minha esposa Oh, caramba, velho Eu já fui esforço É que tem que montar o Tem que montar o As mesas do escritório, né? Aí, como é nova Pra não perder garantia Eu tenho que esperar os caras, tá ligado? Porque da nossa outra casa Nós deixou tudo lá Eu fiz o story explicando Basicamente, ficou tudo lá Tudo Nós trouxe quase nada Assim, tipo Olha, já? E aí, Carol Nine Começamos com Quinhentão É agora Nossa Max Max Win Duvido Ai, qual que eu escolho aqui? Será que eu deixo escolher sozinho? Meuca? Meuca ou deixa escolher sozinho? Vou deixar escolher sozinho Aí eu não vou ver Agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo Não, não vou reclamar Não vou reclamar Não vou reclamar Porque eu peguei com 1,50 Eu rodei quase nada Tô no verde Tô no verde Vem de circão É a forra É a forra do circo É a forra do circo Tá safe Tá safe Tá safe demais Tá safe demais Tá safe demais, gurizada Sem pila Sem pila, tá bom Tá ótimo Olha o re... Reverse Reverse ao vivo Você pode uma coisa dessa?